Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta em Far Cry 4 aqui no canal. Vamos continuando com a série, gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando. E bora, 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 bora. Nossa, ô Rino! Nossa, sai perto do conoceronte, porque ele é bravo. Vamos subir, já estamos fazendo aqui. Vou mostrar para vocês no mapa galera. É o seguinte, estamos indo aqui para a missão do Caminho Dourado. Na anterior nós matamos o Deplore, então agora é hora de atacar. Deixa eu ver aqui, isso daqui é um custo só. Ela não possui o pré-requisito, beleza. Vamos mover montanhas. Bora que bora. Continuando aqui. Ah, ô Caminho Dourado. Vocês são barbeiros, hein, velho? Ai, chega de música indiana, pelo amor. Bom, é lá em cima, então temos que subir aqui. Beleza, vamos ver qual que é a próxima missão. Dessa nega maluca. Você está bem? Você acha que é fácil? Ser a primeira mulher do Caminho Dourado? Ser quem exige mudança enquanto todo mundo fala mal de você pelas costas, comentando sobre como você está destruindo o legado deles? E só tão guerreira e tão nativa de Kirat quanto eles. Mas eles, eles só veem uma mulher. É um homem inteligente, AJ, me diz. Será que eu sou a pessoa certa pra isso? Sabal tem vários defensores e sempre me perguntam, será que eles estão cegos ou... Ou sou eu que não entendo isso? Não, há indecisão para os fracos. Ok, lembra da... Lembra da plantação de chá? As papolas foram enviadas para uma antiga fábrica de tijolos para processamento. Sabal quer destruí-la, esse cara é muito arrogante. E quer capturá-la? Exatamente. Isso é tudo que precisamos para planejar o futuro enquanto ele está preso no passado. Eu digo sim e ele diz não. Mas eu espero que seja você quem fará a coisa certa. O tio vai botar fogo em tudo, minha filha. Cara, você é uma... Maluca, velho. Eu não vou ficar do lado de drogado, não. Bora. Amita me contou sobre a fábrica de tijolos. Aposto que ela chorou as pitangas para você. Ela veio com aquele drama todo sobre ser a primeira mulher do caminho dourado. Ela tentou isso comigo. Mas ela não te enganou, né, meu irmão? Essa heroína é um veneno simples assim. Mate os homens tarnou e destrua a fábrica. Fim da história. É isso que nós vamos fazer, galera. É só treta. Só treta. Vamos lá. Asa delta. É asa delta? Use estas cargas concentradas dentro do laboratório. Química básica, hein, meu querido? Agora é comida enlatada. Onde que é o ponto aqui? Vamos aí, meu querido. Bora, bora, bora. Reúna-se com os rebeldes do ponto de conto e vamos cair. Uh! What the fuck, asa delta? What the fuck asa fucking delta? Caramba! Fail! Fail! Fail total! E aí, não funciona mais, minha querida? Puta, agora eu preciso arrumar um carro. Puta merda, velho. Que bosta. Não mate civis inocentes. Claro que eu mato, velho. Eu sou do mal. Não, eu sou AJ. Eu mato todo mundo. Eu mato bicho, eu mato pessoas. E aí, elefante. Calha, é a tua, meu querido? Musica indiana. Ai, 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 ai. Vamos andando. De carro velho, 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 de carro com vidro quebrado. Eu dei um tiro e nada aconteceu no vidro quebrado. Agora sim. Não vou fazer evento de caramba, vou fazer missão principal. Uau, uau. Essa amita é uma drogada, gosta de papola. Vamos queimar tudo. Deixa eu tirar aquele pôster. Um pôster. Tchau. Pôster. 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 Muito bem, meu querido. Vamos falar com o líder rebelde. Vamos invadir tudo. Quebrar tudo. Ô, líder dos rebeldes. Você é o Avildar? Avildar, sargento, tanto faz. É uma honra, filho de Mohan. Vê aquela chamineta? Corte os cabos de suporte e é derrubo. Deve abrir um bom buraco para você entrar. Cortar como? Essa é a questão, não é? Eu guardaria os explosivos para a chaminé e o interior. E usaria aqueles elefantes para quebrar as manivelas dos cabos. Divirte. Caramba. Vamos usar elefante. Quer ver? Eu sou no mal, cara. Quer ver? Uh! 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 Você me viu? Você não me viu! Você não tem como vencer! Você me viu! Você me viu! Você não me viu! Você me viu! Você não me viu! Temos elefante, AJ! Monta no elefante, meu filho! Nós somos muito andador de elefante. Andador de elefante, vai! Vai, 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 vai! Andador de elefante, vai! Nossa senhora! Vai, vai! Vamos andar de elefante, meu filho! Nossa, meu filho! Vamos! Vamos, elefante! Vamos, elefante! Nossa senhora! Nossa senhora! Opa! Opa! Uhul! 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 Divertido! Tchau, meu querido! Obrigado pela carona! Ah! Ih, tá de brinc... Queixo! Itimi, velho! Ow, ow, ow! Vai! Eu tomei uma porrada de bicho, velho! Que bicho que me deu porrada? Onde que põe o negócio aqui? Ah, é aqui. Aqui. Plantar. Ô, elefante! Valeu, elefante! Pelo trabalho, meu querido! Agora entre e exploda o lugar. Estaremos aqui fora, lutando com os malditos. Caraca! Vai! Então tenta. Ah, meu! Vai jogar fogo na avó, velho! Vai! Ah, como é que o nego botou fogo em mim aqui, velho? Ô, 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 ô! Que isso? Travessando parede, parecendo o The Forest, velho. O fogo está disparando! Doído da carteira. Ah, é? Então vem. Quem é que está faltando? Você, né? Não falta mais, rapaz. Bora que bora, bora que bora, bora que bora. Galera, bora embora. Bora, bora sair daí. Uhul! Uhul! Bitches! Sabal, a fábrica de tijolos queimou. Que ótima notícia, irmão. Estávamos sendo envenenados. Mas você concretizou a visão da Kira para o povo. Temos uma chance de voltar à pureza e comunhão com a terra. As antigas práticas estão voltando graças a você, filho de Mohan. Nossa senhora! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aff! Não! Ai, rinoceronte! Fica queimado, meu filho! Queimou a foda inteira, meu querido! Brincadeira de rinoceronte é foda. Bom, nossa, queimamos tudo, queima tudo, Jesus! Ah, criação. Tem alguma coisa que eu preciso fazer com o pé de rinoceronte? Fala nisso. Matei, coitada, pra nada. Aqueles... Pô, Deus do céu. Beleza, meus queridos. Então, temos o caminho dourado, temos o W também. Vamos brincar com mais um aqui. Opa! Você morreu! Você morreu! Eu sou mal, eu mato rinocerontes africanos e indianos. Ah, ó. Bota fogo no tudo, tchô, em tudo, tchô. Bom, galerinha, era isso que a gente tinha então pra mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio. Se gostaram, deixe seu like, seu favorito. E damos um tiro na cara do meio da cara de safado. O que você quer aqui comigo, cara? Você é do mal. Espero que vocês tenham gostado de mais desse episódio. Se gostaram, deixe seu like aí, cara. Seu favorito. Não quebra o dedo, não. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. Comente também o que você está achando da série de Far Cry aqui no canal. Beleza? É isso aí. Então, um grande abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. E3. E3. Leio. E21. E2.